sorvete galera então mano, eu tô confiante que assim, vai ser um vai ser pau a pau, tá ligado? a gente vai ficar, eu acho que vai ficar 2x2, round assim uns 7x5, 7x6 eu acho que vai ser assim na IPI eu confio mano o Carlos é bom, eu já vi o Carlos nossa, essa é a hora mano, vai e detalhe, o Carlos nunca usa essa roupa é da hora que o Black o Black não joga x1 mas o bicho é um desgraçado as skins do Black é a mais mano, sempre racha começou começou o tropa Black, meu Deus cara, sabe de boa nossa já tomou, é confeito ou capa? foi capa foi capa, né? o Black tem que dar no capa porque esse carro o cara tá indo pra cima atravessando gel e tudo mais pô, é, ele tá atravessando gel pra caramba, né? será que ele tá com o Regis Ediths? atravessando gel toda hora é com o Regis ai mano, que pegada foi essa? nossa ai, mutei meu Deus hum, munição infinita certo aqui, pá comprar um capa não vai tancar tiro, mas nada nada não vai tancarayım o chique isso aí vocês viram isso o cara atravessando o gelo olha isso eu tô tomando tiro nada a ver atravessando o gelo tudo que eu sei se ele é que tá largado se é eu só sei que alguém tá muito largado e olha isso mano vocês estão vendo isso velho namorão e olha isso estão vendo eita tropinha xzão com o blacks agora agora Ahahahahahahahahahahahhahahahaha Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e só arma de roxo e a arma de roxo caraca não sei se é que eu tô largado sei lá o que é só seguir vocês estão vendo né a lenda nossa quase não comprei o giro acho que eu tô largado mesmo o bicho puxou pao pao doze velha moro o bicho O que é isso? É que ela é perigosa Olha, olha, olha isso Que? Vocês viram aquilo, mano? O tiro dele passa Que? Tirando no gelo? Oxi Que? O cara tava tirando daqui, ó Agora eu não tiro Caraca, tá pouquinho lagado Olha, ele atravessando Caraca Atirando sem parar, mano What? É, acho que ele que tá lagado mesmo Será que bugou? Ele tá atirando sem parar, ó Desbugou? Será? Oxi 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 Não mata ele bugado Sacanagem, não Não vou matar, não, pô Internet tá a mesma coisa ainda Tá ruimzona Nada Uma coisa assim Nunca vai conseguir matar o Black Fazendo esse remoto NÃO É o VG contra o Black Tá rolando aí, é? É Tchau 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 Tchau